Música Não é todo dia que a gente tem uma piscina de bordo infinita pra nadar Deixaram a gente nadando essa daqui hoje E olha que vista bonita que a gente tem aqui Música E aí meus amigos Estamos aqui mais um dia na praia de Florianópolis Hoje a gente vai conhecer o canto dessa praia aqui que parece bem bonitinha Fica ali naquela montanha Esse lugar é muito bonitinho Tão bonitinho que tem até uns patos aqui Ele se assustou A gente já foi lá pro outro canto no outro vídeo lá A gente filmou umas dunas muito legais Uma das coisas que me pegou muito quando eu comecei esse canal Era o medo de falar com a câmera na rua Eu me sentia meio bobo falando com o aparelho Enquanto ficava esboçando sentimentos assim E as pessoas ao meu redor ficavam olhando e falando O que é que aquele maluco tá fazendo? Na época esse canal não tinha nenhum seguidor E era difícil legitimar o sentido do porquê eu tava fazendo isso Agora com vocês me apoiando, com os comentários que vocês deixam Isso faz muito sentido Pra quem olha de fora e não conhece Provavelmente eu sou um doido mesmo Mas eu sei que isso tem sentido E esse apoio que vocês estão dando é muito importante Tá me ajudando a resolver muitas coisas relacionadas à minha timidez Sei lá, só queria agradecer a vocês por isso Obrigado mesmo Eu sou uma pessoa muito tímida E no começo pra gravar em público Era muito difícil E eu achava no começo Que se fosse gravar num lugar que tivesse poucas pessoas Era mais fácil Mas é justamente o contrário Quanto mais pessoas tem no lugar Mais fácil é Porque você passa desapercebido e ninguém te nota É, isso é algo que eu percebo também Se você tá no meio de uma multidão Você é só mais um no meio da multidão Agora você chega numa praia Assim numa rua Só tem você e mais duas, três pessoas Você pega a câmera pra gravar Todo mundo começa a olhar pra você Fica curioso Em saber o que você tá fazendo Agora quando tá cheio Aí ninguém te nota Muito louco isso, né? Você consegue se camuflar muito mais No meio da multidão Do que num lugar vazio Fica a dica aí Pra quem quer começar um canal E tem vergonha de falar em público Vai no meio da multidão Ó, hoje é um dia que a praia tá relativamente vazia Mas tem algumas pessoas na praia E se você reparar Essas pessoas Elas estão tipo todas Preocupadas E dividindo a sua atenção Com muitas outras pessoas Então elas tão olhando ali Tipo o que tá acontecendo no mar O que que tem ali O sorveteiro passando Vendendo alguma coisa E elas tão observando ali O cotidiano E a vida do dia a dia E eu sou mais uma pessoa Passando Então a chance dela notar O que que eu tô fazendo É muito menor Do que se tivesse só eu E mais alguém na praia Porque aí todo foco de atenção Viria diretamente pra mim Eu sempre fui muito tímida Desde pequena Do tipo de ficar gaguejando Na hora de apresentar trabalho Ficar travando Porque eu tava tímida De ficar ali na frente de todo mundo E era péssimo Eu sempre tentei Trabalhar isso E nunca consegui E o canal tem me ajudado um pouco A dar uma destravada E conseguir controlar um pouquinho Essa timidez Eu também sou um cara Que não tinha capacidade De falar em público De forma alguma Eu morria de vergonha Tudo que eu falava assim Na frente dos outros Saia meio enrolado E aí o canal Vem me ajudando a me soltar com isso Ainda não é a coisa mais fácil do mundo Eu confesso Mas eu coloco na minha cabeça Pô Hoje é dia de gravar vídeo Isso é legal pro caramba Eu sei o sentido de tudo isso Então Dane-se Dane-se o que todo mundo pensa Você tá me olhando Você tá achando que eu sou um doido Você tá achando que eu sou um youtuber Pode pensar o que quiser É legal E eu tô bem comigo mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui na ponta da praia. Olha que lugar bonito, mas a gente acabou de descobrir que o sol se põe aqui, então esse é o lado ruim pra ver o pôr do sol aqui. Ele se põe atrás da montanha e não vai dar pra ver o pôr do sol. Mas tem sombra. Preciso fazer um desabafo. Depois de 4 meses viajando, eu cheguei numa conclusão. O mundo não está preparado para as pessoas nômeras. A gente tá na era da informação onde tudo pode ser feito pela internet. E supostamente isso era pra ser uma facilidade. Exceto pela burocracia burra que tem no caminho disso tudo. O que tá pegando é o seguinte. A gente foi procurar atendimento médico e pra fazer o cadastro no postinho, precisa de um comprovante de endereço. Eu quis comprar um produto pela internet e mesmo marcando a opção de retirar na loja, a gente precisava de um endereço. Pra vocês terem ideia de como isso é, a gente tava conversando com uns amigos que tem um motorhome e pra você regulamentar a documentação de uma casa ambulante, você precisa de um comprovante de endereço. Mas horas, em teoria o motorhome é a minha casa e é uma casa ambulante. E eu quero ter um motorhome justamente pra não ter uma casa fixa e viver viajando. Não faz muito sentido tudo isso. Daí a gente pensou em ter uma caixa postal. Mas pra você fazer o cadastro de uma caixa postal nos correios, você precisa de um endereço fixo. Ou seja, o mundo não tá preparado pras pessoas nômades. Mas não vão ser essas coisinhas que vão impedir a gente de continuar viajando. Olha aqui, achei umas plantinhas com tomate aqui coloridinho, que bonitinho. E esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado, se gostou se inscreve no canal, recomendo esse vídeo pra todo mundo o que você gosta e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.